Música Tipo coisa na vibe, suave legalize Já tá suave pra Haiti, pode entrar na nave Tipo a chupa na mira, acelera É certeza, elas olham, não negam A mais gata, a mais linda, a mais bela E por cima troca a mó ideia É papo de vendeu no patamar Se pá, sua curtição sem ter o que reclamar Vem cá, mas tem que ter ideia pra trocar E se manter a postura eu posso até me impressionar Pois é, na quadrilha é só o menino envolvente Anda bem trajado, picadilha diferente Viz que a inveja cresce na medida do sucesso Os bico pula alto e vê que nóis tá no progresso Mas nóis tá acostumado, muita fé e o sangue frio De poçante importada sem passeio, elas me viu Se abrir o sorriso, pede pra embarcar no poçante Junto comigo, há 100 por horas no rasante Maloqueiro, traje elegante Assim roubei a cena Causei epidemia, assim mudei o sistema Mudei o sistema Diziam, moleque sem futuro Se a dessa aqui não virá E a vida mudou e elas vêem que o mundo gira Põe, tipo toque de magia O cristão nasce e viaja o mundo E o tempo passou e hoje elas endendo assunto Diziam, moleque sem futuro Se a dessa aqui não virá E a vida mudou e elas vêem que o mundo gira Põe, tipo toque de magia O cristão nasce e viaja o mundo E o tempo passou e hoje elas endendo assunto E o tempo passou e hoje elas endendo assunto E o tempo passou e hoje ela endendo assunto Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? O terror da divulgação